Hoje vou apresentar esse carrão pra você, é o T-Cross Comfortline. Eu estou aqui na APA, que tem sempre melhores condições pra vocês. Eu vou falar de alguns diferenciais. Esse carro no modelo Comfortline tem o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, seta no retrovisor, além disso, dá uma olhada nesse design, um carro imponente, seguro, 100% seguro. Ele ganhou nota máxima em segurança. Essa roda dá destaque pra ela, uma roda lindíssima, aro 17 e, claro, no espaço interno, com espação pra toda a sua família. Tem pra você a saída de ar-condicionado, mais saída USB traseiro. Todo esse kit multimídia que só a Volkswagen oferece pra você, com todo o controle na parte do volante. Dá uma olhada como que a gente liga esse carro. Realmente, um carrão, não é mesmo? E agora, muita atenção, porque tem condição especialíssima pras poucas unidades que restaram desse T-Cross Comfortline. Primeira parcela só pra 2021 e as seis primeiras parcelas a R$ 99,00. Condição especial só aqui na app, a Volkswagen, pra você trocar de carro e pegar esse T-Cross numa grande oportunidade. Entrada, mais saldo em 36 vezes. Taxa zero. Exatamente, com taxa zero. É pra aproveitar agora. Então, está esperando o que pra adquirir o seu carrão? Esse é o SUV mais vendido no mês de junho e não é à toa. Eu tenho certeza que está aqui, ó, na Volkswagen Appia, o seu próximo carro. Vem pra cá! Tchau! 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 Tchau!